Ele é um dos mais brilhantes artistas do pop latino, sem dúvida alguma. Sua voz, seu repertório, tudo que ele canta, sua forma de cantar, realmente é fantástico. E eu tenho a honra, o privilégio, de estar comigo aqui nesse show. Esse grande cara, esse grande artista e, além de tudo, uma grande pessoa. Alejandro Sanz! Boa noite. Ih, já estávamos falando em português, né? Um pouco, um pouco. Treinei o dia inteiro falando espanhol para falar com você e você chega aqui falando português. Eu falo português. Que maravilha! É um prazer para mim estar aqui com você, com todos vocês. E um honor enorme poder cantar com você. Isso é um sonho, desde que sou um sonho, um sonho poder cantar com você. Obrigado, Alejandro. Mas esse honor é meu, não é teu, de estar contigo aqui e que tengas viajado de Miami para estar aqui com nós. Por Natal, né? Que coisa? Não sei mais o que idioma eu falo. É um sonho, um sonho poder cantar com você. É um sonho, ele é um sonho poder cantar com você, com você. É um sonho poder cantar com você. E um sonho poder cantar com você, com seus olhos negros. Ela te quitou a risa e te deixou o desvelo. Por supuesto. Por supuesto. Debe ser algo muito grande o amor que tinha. Muito grande. E quando tenha muito claro que não voltaria. Olha. 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 E quando eu voltaria. E quando eu voltaria. Tem que entender e tentar que já se foi. Não diga isso, meu amigo. Essa mulher que não é tão boa. 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 Suelta, camina e olvida de alguma maneira. Ei. Me he quedado todo o dia acostado na cama. Miro sua fotografia para revivir. Isso não ajuda. Hoje se derve frio o pan que tueste na manhã. E o café se sente amargo. Se ela não está aqui. Aprovecha essa tristeza e escreve canções. Escrevi duas canções. Vete ao guarda da esquina a mendigar sonrisas. E algumas boas. Con o tempo passarão essas desilusões. Os bons amigos fazem que passem deprisa. Claro. Olvídate. 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 Obrigado.